Essa noite estamos ao vivo do Autódromo Internacional da Flórida, local daquele que promete ser o ponto alto da temporada de corridas desse ano. Se vocês gostam de pulos, giros e exibições, de forma geral, vocês vieram ao lugar certo, porque essa demonstração de manobras é exatamente isso. Se você é fã de truques aéreos, então vai adorar esse competidor aqui. Começou muito bem? Vá! Um ombro de verdade! Que festa linda! Estou voando de verdade! Ai, meu Deus! Toma! 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 O que é isso? Não sobrou muito tempo! Bem-vindos à Praia Bola de Fogo, amigos! Essa tem tudo para ser uma noite incrível! Vou te trocar, hein? Eu não poderia estar mais empolgado! Nessa demonstração de manobras, todos vão tentar fazer o máximo de pontos possível com giros e outras manobras incríveis! E aí, você faz umas manobras iradas! Vou ficar o olho em você! Que velocidade! Estou bem ansioso para essa corrida! E quem supera essa? E aí, você vai me dar essa corrida! Eu podia ficar voando assim pra aceder! Agora que ninguém tenha visto! Sai! Não deu muito certo. Isso aí! Isso é aterrissagem perfeita. Isso aí! Estou voando de verdade! O que aconteceu? Isso aí! Como é que aconteceu? Bolte! Legal! Estou bem? Estou legal! Legal! Bem-vindos à pista de corrida do aeroporto, amigos. Não é bem uma pista normal? Então teremos algumas surpresas no caminho. Dessa vez não vamos competir pela linha de chegada. O vencedor dessa demonstração de manobras será o carro que fizer mais pontos em pulos, giros, truques e no que mais vocês conseguirem pensar. Eu ganho essa corrida até dirigindo de ré. Talvez eu tente. Roberto! Tá aguentado! Só pra tirar, hein? Isso que eu vejo. Isso foi muito legal. É melhor desistir agora, enquanto ainda tem timididade. Vou pegar o atalho. Obrigado. Ah, que vista linda! É um bovado fazendo isso! Agora vai se falar ou vai dar na frente? Ah, que vista linda! Ah, que vista linda! Ah, que vista linda! Vai para o cor! Ah, que vista linda! Ah, que vista linda! Vai para o cor! Ahahahah! Que le bravo, Ana de Charles! Ah, deixa verificar meu parabriso! Tô voando de verdade! Lá vai o relâmpago, bagulho! Isso aí! Ah, isso tá muito louco! O tempo está quase acabando! Que vista linda!